A reforma tributária já mudou o jogo e a KPMG está alguns lances à frente. E a pergunta é, você está preparado para a próxima jogada? Nós te ajudamos a mexer as peças certas. Como uma consultoria técnica e inovadora, traçamos a estratégia que assegure conformidade e eficiência diante do novo cenário tributário. A tecnologia e a inovação são nossas peças principais. Com automação fiscal, inteligência artificial e plataforma de gestão, a KPMG coloca a sua empresa na liderança dessa nova realidade. Fale com a gente e vamos juntos desenhar uma estratégia vencedora para a sua empresa.